A gente vai falar sobre a guerra de Israel, o genocídio de Israel contra os palestinos e também um desafio às ordens do Tribunal de Haia. Israel votou a atacar Rafah, no sul de Gaza, onde estão mais de um milhão de refugiados palestinos. Então, pelo menos 45 pessoas morreram, muitas delas carbonizadas, maioria mulheres e crianças. Esse é o cenário, centenas ficaram feridas e a condenação foi ampla. A gente teve o chefe de direitos humanos da ONU, o Volkerk Turk, disse que o ataque foi um horror. Também houve condenação do Catar, Alemanha. O porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, o John Kirby, disse que vai aguardar as investigações e em Paris, inclusive, uma multidão saiu às ruas para protestar. Agora, o que a gente pode esperar? É até difícil fazer essa pergunta para a Elô, porque a gente de verdade já não sabe mais o que é preciso para que o Tribunal de Haia, a ONU ou entidades que se dizem preocupadas com os direitos humanos possam fazer na prática para interromper esse genocídio. Olha, eu não diria nem essas entidades, acho que basta um ator internacional tomar uma atitude, basta o governo dos Estados Unidos decidir que genocídio é genocídio e que ele não vai continuar colaborando com esse genocídio. O Kirby dizer que vamos esperar o resultado das investigações é um escárnio com a população palestina e com a população mundial que está nas ruas pedindo o fim desse genocídio. É ridículo, chega a ser ridículo. O Netanyahu dizer que foi um grande erro, mas a gente estava querendo só pegar umas pessoas do Hamas. Eles jogaram bombas em tendas de refugiados que estavam ali protegidos pela ONU. As tendas derreteram, os corpos das pessoas também, as pessoas muitas morreram queimadas vivas. Quer dizer, não tem mais como a gente descrever o horror que é o que Israel está fazendo com os palestinos e dizer que foi um erro, né? Ah, sei, foi um erro. Um erro que tem 70 anos, né? Um erro continuado de destruir, dizimar a população palestina, né? É o que a gente está vendo aí. Agora, o governo da Irlanda, é importante o governo do Catar ter condenado esse ataque? Porque o Catar, vamos lembrar, é o país que está intermediando as negociações de paz, tentando negociar algum tipo de medida para cessar e acabar com essa guerra, com esse genocídio, né? Então, é um país-chave ter denunciado isso. Agora, Irlanda, Noruega, vários países condenaram, criticaram e disseram que vários diplomatas, aparentemente de forma discreta, mas disseram que esse ataque que vocês estão vendo aí na tela só vai fazer com que os países da Europa exijam um cumprimento muito mais ao pé da letra das decisões do Tribunal Internacional do que eles estavam exigindo antes. Ou seja, vai piorar para o lado de Israel esse ataque. Agora, o Netanyahu está considerando fazer um discurso no Congresso dos Estados Unidos muito em breve, né? Ele foi convidado para ir ao Congresso dos Estados Unidos. Então, dá para a gente ver exatamente onde é que está a aliança, de onde vem o dinheiro, de onde vem as armas, de onde vem o poder para fazer tudo isso. Mas parece que o apoio europeu vai ruindo, né? O apoio que ele tinha em muitos países. Na Alemanha, acho que ainda tem um apoio forte, né, Luísa? Mas em outros países, a gente citou já a Espanha, Noruega, Irlanda, mas mesmo na França, onde não tem uma decisão do governo, mas a sociedade fortemente contra Israel, né? Parece que na Europa perdeu muito apoio, né? Então, é Israel e Estados Unidos, conta muito, claro, a gente sabe. Mas o isolamento aumentou, não? Ainda mais depois desse ataque do fim de semana? Aumentou e eu acho que esse ataque aumentou ainda mais, porque a gente viu críticas hoje do ministro das Relações Exteriores, se não me engano, da Alemanha. Uma pessoa que representa, agora não sei exatamente quem, mas que representa o governo alemão, fazendo uma crítica. Isso é muito importante, porque na Europa talvez seja o apoio mais intransigente a Israel seja o da Alemanha. Então, você começar a ruir esse apoio é muito, muito importante. Agora, a gente precisa de sanções, a gente precisa de bloqueio, a gente precisa de medidas efetivas, né? Aí vem o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, dizer em discurso no parlamento que o ataque foi um erro trágico, que o país está investigando o incidente. Incidente, gente. Meu Deus, depois de tantos erros. Tantos incidentes. 35 mil. Ele disse que foi um erro trágico. A complementação eu acho que é ainda pior. É incrível. Apesar dos nossos esforços para não ferir os civis. Ele teve coragem de dizer isso.